Música Estamos de volta com o Taro Bar Rural. Recentemente falamos aqui no programa que uma empresa viria para Cascavel para fazer a diferença e assim tem sido desde janeiro quando a Arabili chegou ao oeste do Paraná. A nossa região não foi escolhida assim por nada, foi realmente estratégico pela força do agronegócio. E desde então diversas empresas já procuraram a Arabili para fazer empréstimos a juros bem mais baixos. E inclusive uma parceria da Arabili com a Câmara do Mercosul de Comércio tem facilitado tudo isso. Recentemente um dos diretores da Câmara do Mercosul esteve em Cascavel e nós conversamos com ele. Considerando o estado do Paraná, a região oeste em especial, Nós hoje estamos propondo para os agricultores uma condição de obtenção de créditos para a safra, para aquelas condições de dívidas passadas, auxiliando esses agricultores a ter uma melhor forma de crédito com um custo mais barato. Então você que é produtor rural não perca a oportunidade de fazer um excelente negócio. Procure a Arabili, está aqui o GC, aqui embaixo na tela do seu vídeo, o telefone, o contato para você saber como fazer esses excelentes negócios. Nós conversamos também com um dos diretores, o diretor-presidente da Arabili, que falou um pouco mais sobre como fazer essas parcerias. O pessoal do agronegócio tem trabalhado muito, tem vindo muitos agricultores, mas também o pessoal dos aviários, justamente com seus projetos. Eles têm projetos individuais que se tornam pequenos perante os bancos de varejo, mas perante os bancos de investimento não, no contexto em que a gente consegue agrupá-los e transformar em grupo esses aviários. E aí um projeto só é possível já chegarmos aos fundos de investimento para uma pré-avaliação. Muito bem, agora o nosso assunto é a vacinação contra a febre aftosa, porque termina dia 20, esta semana que vai começar a vacinação, o prazo da vacinação, da primeira etapa da campanha da febre aftosa. É importante você, que tem aí os seus animais, o rebanho, tanto os bois quanto os búfalos, poder fazer sim essa imunização e depois comprovar a imunização. A repórter Kátia Sen, em Curitiba, conversou com o secretário de Agricultura do Paraná e tem mais informações. A vacinação é obrigatória e quem não imunizar os animais poderá pagar multa, ainda que o governo estude a possibilidade de suspender as campanhas contra a aftosa. A gente conversa com o secretário estadual de Agricultura, que explica melhor para a gente como que está esse estudo. Está em stand-by. O Ministério da Agricultura, nas últimas semanas, definiu um pré-cronograma que joga grande parte do Brasil lá para 2020 como encerramento da campanha. Nós temos um debate no âmbito do nosso Conselho de Sanidade do Estado do Paraná para que talvez antecipemos esse... É uma decisão não tomada ainda. O fato é concreto que nós não temos mais evidências dos vírus circulando nas Américas há mais de cinco anos. Nós não temos tido casos clínicos há mais de dez anos aqui no Paraná, nem subclínicos. E, portanto, do nosso ponto de vista, estaríamos em condições de sairmos com o pleito de área livre sem o uso da vacina. Mas, repito, é uma decisão ainda não tomada. Estamos vacinando agora os animais jovens de até dois anos de idade e, se tudo correr bem, talvez em novembro não façamos mais a vacina. Mas é uma decisão a ser tomada ainda, técnica e politicamente falando. Qual a importância de, neste momento, o produtor imunizar os animais? É fundamental. Nós precisamos ter um cadastro 100% depurado. É preciso conferir, dar plena imunidade aos animais jovens para, quem sabe, lá na frente, se decidirmos tirar, de fato, a vacina, esses animais estejam com a plena imunidade. Portanto, acho que é fundamental. Se não vacinar, tem aquela coisinha que dói no bolso, que é a multa e é pesada. Então, é mais inteligente aplicar um real e pouco, um em setenta, um em cinquenta em cada animal, neste momento, porque é uma obrigação ao dever, é uma estratégia ainda técnica de superação dessa velha enfermidade chamada febre aftose. Obrigada pelas informações de Curitiba, Kátia Sen. É hora da cotação do boi gordo. Cascavel, em Londrina, fechou a semana cotado a R$ 140,00. Em Francisco Beltrão, R$ 145,00 a arroba. O suíno, em Campo Mourão, R$ 3,50. Em Londrina, R$ 3,70. Em Pato Branco, R$ 3,30. O frango, em Cascavel, R$ 2,22 o quilo. Em Maringá, R$ 3,28. Em Jacarezinho, R$ 2,64. Como resistir a essas tentações? Frango ao molho, costela na cerveja, porco fritinho, saladas e queijos, hum, e polenta, muita polenta. Estamos falando da Festa da Polenta, que será realizada na semana que vem, sexta, sábado e domingo, em Santa Tereza do Oeste. Felizmente, chegamos à décima e eu sempre participei. Hoje, a primeira como prefeito. E claro que agora o Poder Público se empenha muito mais ainda para fazer dessa a maior de todas. Todo ano ela vem crescendo. E a décima, a expectativa é que bata todos os recordes. Então, hoje, sabe, me sinto muito feliz mesmo de estar realizando, sabe, esse encontro até de vocês, da imprensa, para fazer com que essa festa seja ainda maior. Há muita gente se dedicando, se esforçando para que esse evento não seja apenas gastronômico, mas seja uma experiência de confraternização, uma experiência de fé e de amor. O ponto é que nós temos três celebrações oficiais. Na sexta, que vai ser presidida pelo Monsenhor Reginei Módulo, que é o Padre Zico, no sábado, às 19 horas, é aí o mês que vou presidir a celebração. Já estou me preparando para deixar uma mensagem que o pessoal que vier, voltem para casa feliz. Não porque fez uma festa onde ele pôde saborear uma polenta, mas porque ele viu uma comunidade também que reza, que é de Deus. Esperamos fazer uma grande festa, até porque trabalhamos de coração aberto, de forma humilde, para contentar todos. É um show de culinária, é um show de polenta, com muitas atrações artísticas. Então, assim, quem ainda não conhece, venha, porque não vai se decepcionar em nada. E os dias da festa são os dias 19, 20 e 21 de maio, final de semana próximo, que estaremos realizando essa décima edição da Festa da Polenta. Na última quarta-feira teve um jantar especial para a imprensa, e por isso eu provei e aprovei todos os pratos. É uma delícia! Aproveite, convide a família e no próximo fim de semana, participe da Festa da Polenta em Santa Tereza do Oeste, bem pertinho de Cascavel. Dia 19 tem festa, é, o Sindicato Rural Patronal de Cascavel completa 50 anos. É uma história bonita do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, que está sempre ao lado do amigo Homem do Campo. Agora, nós vamos saber mais informações no nosso quadro Apoio ao Produtor. O trabalho duro na lavoura é enfrentado dia a dia pelo agricultor. Produção de soja, lavouras de milho, plantações de trigo, diversificação com frutas e verduras, gado leiteiro e gado de corte. O ano inteiro, frio ou calor, sol ou chuva, o produtor tem um aliado, o Sindicato Rural Patronal, que em uma cidade polo como Cascavel, defende os direitos do agricultor. Primeiro que nós não temos distinção do tamanho da propriedade, do produtor. Para nós, aqui, a participação dele do pequeno, do médio e do grande é da mesma forma. A defesa que nós fazemos é igual para todos aqueles, não importa o nosso tamanho. Evidentemente que, às vezes, se procura algum benefício para o pequeno, para o mini produtor, por causa, em função de dificuldades que passam. Se defende algum tipo de programa. Mas, de uma maneira geral, para nós não existe essa distinção. A entidade completa 50 anos de existência. Sempre levantou bandeiras a favor do desenvolvimento do campo e da cidade. Além de lutar pelas reivindicações do setor, tem participação direta na eficiência e na qualificação da mão de obra do meio agrícola. Nesses 50 anos, foram muitas lutas que nós tivemos, principalmente as questões políticas, para que a gente sempre defendesse o produtor e a família rural. Então, o sindicato teve uma parcela muito importante na sua participação nessa questão política. E acompanhou o próprio crescimento do município e da atividade agropecuária. Os parabéns nessa comemoração tem como destino a razão central de todo o trabalho. O que nós estamos comemorando agora, na próxima semana, no dia 18, são os 50 anos de valorização do nosso produtor. Ele é muito importante para nós. Se não somos eles, o sindicato não é nada e a atividade também não é nada. Tenho praticamente certeza disso. Então, está marcado, hein? Sexta-feira da semana que vem vai ser essa grande festa de aniversário do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Só para convidados, eu estarei lá. E a reportagem completa sobre essa festa você vai ver domingo que vem, aqui no Tarouba Rural. Parabéns ao Sindicato Rural Patronal de Cascavel. E na semana que nós estivemos na AgriShow, tive o privilégio de conhecer o stand da Tembol, uma empresa que eu gostei de conhecer. Por que muita tecnologia? Vamos ver juntos. A Trimbo é uma empresa de tecnologia de georreferenciamento e tem diversos produtos que servem de solução para várias áreas do agronegócio. Uma delas é a agricultura de precisão. Essa solução de plantio, o objetivo principal é transformar o campo numa fábrica. Então, com esse sistema, nós conseguimos controlar a quantidade de fertilizante, a população de semente que você está usando, a dose de inseticida. Então, todos esses insumos que têm custo, nós estamos otimizando para usar a quantidade certa, no lugar certo ou na hora certa. Vale a pena investir? Quem não está investindo está perdendo dinheiro. E quando a gente olha, vamos olhar o Brasil como produtor de grãos ou produtor agrícola. Nós temos vários problemas de infraestrutura. Como é que o produtor pode tirar vantagem do nosso clima, da nossa região, sobre um problema de infraestrutura que não está no controle dele? Ele tem que ser eficiente. Para ele ser eficiente, ele tem que usar a agricultura de precisão. Pessoal, vamos embora? Está na hora, né? O relógio não para. Está na hora da gente deixar o Tarouba Rural, espaço livre para a programação que segue na TV Tarouba. Mas eu não vou embora sem antes desejar para você que está acompanhando o nosso programa, que é mãe, um feliz dia das mães. Para você que é filho, já puxou a orelha lá no começo, já falei, né? Dá um abraço na sua mãe. Se não está tão pertinho, liga. E se ela já não está mais aqui entre nós, já está lá no céu, faça uma oração também por ela que com certeza te deu a vida. Merece, merece todo o carinho do mundo. As mães que estão perto vão lá. Dá um abraço, tá bom? Um abraço também, claro, para minha mãe. Estou na Renita, lá de Palotina. Está sempre aí grudada, né? Na tela, assistindo o Tarouba Rural também puderam, né? Minha mãe. Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um excelente domingo a todos. Bom almoço aí no Dia das Mães e até domingo que vem. Hoje o programa foi produzido de uma propriedade muito bonita, né? Está aí um lugar que tem lago, tem piscina, tem peixe. Tem uma área onde as pessoas vêm aqui para fazer retiro, para fazer confraternização. Fica às margens da BR-277, saída para Foz do Iguaçu, em Cascavel. Senhor Luiz, obrigada pelo seu carinho de sempre abrir as portas da propriedade para nós. Bom domingo a todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho